Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês uma responde que muitas de vocês me pediram respondendo perguntinhas que vocês me perguntaram sobre a loja e tudo mais então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like e bora lá assistir Então o vídeo de hoje é sobre as perguntinhas que vocês me fizeram, eu não vou responder todas nesse vídeo aqui vai ter uma parte 2, porque também tem perguntinhas nos comentários que eu quero responder em vídeo em vez de responder em comentários, e se caso você perguntou alguma coisa pra mim e eu não vou responder nesse vídeo talvez eu responda no outro, ou talvez eu faça um vídeo somente respondendo a sua pergunta então vamos lá começar a primeira perguntinha é da Hilary Rock, que ela falou assim indica as lojas onde você compra suas maquiagens e esmaltes, por favor eu tenho um vídeo aqui no canal indicando as 5 melhores lojas da 25 de março onde eu compro as maquiagens, são lojas em atacado, com os melhores preços não tem somente essas 5 lojas lá na 25, tem outras porém, pra mim são as 5 melhores e são onde eu mais compro então quem quiser conferir as lojas onde eu compro e tudo mais em atacado tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e os esmaltes, eu nunca fiz um falando separadamente sobre isso porém eu compro na Armarinhos Fernando, lá na 25 de março também outra perguntinha foi da Kézia Lima vocês já tiveram problema com os clientes? problema, problema, problema não na loja física, eu não sei responder acho que problema é uma palavra muito forte eu nunca tive problema com nenhum cliente na loja física, porém algumas pessoas já foram lá tipo assim, ah, que em tal lugar é mais barato sabe, coisinhas assim agora na loja virtual nunca tive problemas porém, já tive algumas pessoas querendo me dar golpe graças a Deus nunca caí nenhum esse vídeo eu quero muito gravar pra vocês é um vídeo de tomar cuidado na internet de revender na internet porque infelizmente tem muitas pessoas ruins nesse mundo que querem dar golpe, que querem te passar a perna então os problemas que eu tive foi com a loja virtual em relação a isso porém nunca caí nenhum golpe e eu vou contar minhas histórias de golpes que eu quase caí em outro vídeo separadamente agora problema, problema com clientes eu nunca tive tem uma seguidora aqui do canal que ela comenta em praticamente todos os meus vídeos e ela sempre me faz perguntinhas eu vou responder algumas perguntinhas outras eu não vou responder porque eu vou fazer um vídeo separadamente falando sobre isso o nome dela é Tassila Maria Barreto um beijo e a primeira perguntinha é tem quanto tempo que vocês tem a loja? a loja física a gente tem há mais ou menos um ano e meio e juntando com a loja virtual e loja física dois anos e meio ela também perguntou quais os horários comerciais que vocês abrem e fecham a loja? antes a gente abria das nove às seis e de sábado das dez às oito da noite porém a gente mudou o horário a gente abre das dez horas até às seis da tarde de segunda a sábado outra perguntinha dela vocês são namorados conseguem tirar da loja um salário para cada mensalmente? pra quem não sabe a loja é minha e do meu namorado e a gente consegue tirar um salário pra gente porém não é um salário fixo porque tem mês que a gente vende muito tem mês que a gente vende pouco então depende de quanto tá o mês de quanta dívida a gente tem pra pagar e tudo mais mas sim a gente consegue tirar um saláriozinho pra cada um e aí a Tassila me perguntou qual o dia mais movimentado na loja? e tem outra perguntinha também da Kézia Kina que ela me perguntou qual época vocês vendem mais tirando o Natal? e eu vou responder essas duas perguntinhas juntas não tem um dia mais movimentado na loja ou um mês mais movimentado final do ano é sempre mais movimentado mas é em todos os comércios eu fiz um vídeo falando como foi as minhas vendas de dezembro em janeiro tem aqui no canal pra quem quiser conferir porém não tem um mês que vende mais na verdade também não tem um dia que vende mais antes eu vendia mais no sábado quando as pessoas não conheciam muito a loja acho que na semana elas trabalhavam então elas iam na loja mais de sábado depois estabilizou não tinha mais um dia movimentado às vezes era na segunda-feira eu vendia muito, muito, muito às vezes na quarta-feira às vezes na sexta-feira às vezes no sábado não tem, né? na verdade não tem um dia certo que eu venda mais na loja e nem um mês certo sempre começo do mês até o dia 15 mais ou menos é sempre muito movimentado na loja porque começo do mês é pagamento, né? e depois no meio do mês fica um pouco fraco depois do dia 20 já começa mais uma movimentaçãozinha na loja por conta do vale que o pessoal recebe isso eu falo em relação a maquiagens e bijuterias porque em relação a xerox, impressão e essas coisas é sempre a mesma coisa porque o pessoal sempre precisa tirar xerox, fazer impressão segunda via de boleto ou imprimir alguma pesquisa pra escola então referente a itens mesmo a venda de itens, produto de informática e tudo mais são esses dias então depois do dia 20 volta um pouco o movimento e no final do mês já dá uma estabilizada já fica um pouco fraco mas logo no começo do mês seguinte já começa o movimento de novo e a Kézia Kina também me perguntou vocês já foram roubados? caso sim, como lidaram? graças a Deus a gente nunca foi roubado nem na loja virtual, levando golpe nem na loja física roubado assim, devia alguém roubar, assaltar com arma e tal a gente já desconfia que já assumiu algumas coisas da loja mas infelizmente acontece, né? não temos câmeras, não vimos e tudo mais mas só foi uma vez com um produto mas a gente não sabe quem foi quando foi isso a gente só desconfia que sumiu eu sabia que tinha esse produto na loja e eu nunca mais vi esse produto lá sendo que eu não vendi e o Leandro também não vendeu enfim, agora de roubo mesmo a gente, graças a Deus, nunca foi assaltado na outra loja que a gente estava a gente tinha muito medo disso porque era uma rua deserta só passava carro não passava muitas pessoas, sabe? graças a Deus a gente não estava mais lá e não aconteceu nada com a gente e nunca fomos assaltados e a Alessandra da Rosa me perguntou gostaria de saber sobre o começo da loja se passaram por muitas dificuldades nos primeiros meses sim, passamos por muitas dificuldades até porque a gente não esperava abrir a nossa loja foi do nada, apareceu uma oportunidade e a gente encarou e estamos nessa até hoje então a gente não se planejou financeiramente foi muito rápido tanto é que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que a gente montou a nossa loja em apenas uma semana porque foi tudo muito rápido e eu e o Leandro a gente ia viajar e na segunda-feira a gente já ia abrir a loja então foi tudo muito rápido muita correria e aí eu fiz um vídeo aqui mostrando a minha semana arrumando a loja ficou bem legal também vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem e também convido vocês a assistirem os meus outros vídeos aqui no canal que é bem legal eu sempre falo sobre as minhas lojas porque eu fechei a primeira porque eu mudei para essa que eu estou hoje mostrando mercadorias e dando muitas dicas para vocês porém no começo da nossa loja sim, a gente passou por dificuldades financeiras a gente também começou a vender boticário também tem vídeo no canal falando sobre isso e não deu certo a gente só acumulou dívida fez muita dívida enfim mas eu acho que é normal de todo comerciante a gente está começando né a gente vai aprendendo com os erros e é isso aí é vivendo e aprendendo então esse foi o vídeo pessoal eu espero que vocês tenham gostado quero muito fazer uma parte 2 desse vídeo e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber alguma coisa me deixem aqui nos comentários que eu vou responder com todo prazer um big beijo e até o próximo